Boa tarde, Dona Rita, seu Oscar. Essa daqui é a Fiat Strada Vulcano, que eu acabei de falar pra vocês no telefone. E essa é a versão mais completa com câmbio manual da gama da Fiat Strada. Ela é mais completa que a Freedom, que eu vou estar mandando o vídeo pra vocês. E vem com os mimos a mais, né? Essa daqui é a roda de aro 16, ela já vem com esse borrachão aqui na porta, então já vem pronta, já aquele friso ali. Ela vem com o Santo Antônio também e o raque de teto. Aqui, na frente, ela vem com o farol de neblina, que na Freedom não tem. Esse aplique cromado ali na frente, os faróis dela são de LED. Esses faróis azuis, eles brancos, ele tem uma capacidade de alcance maior em relação à lâmpada halógena normal, farol halógeno normal. Aqui por dentro, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Ela é quatro portas, né? Diferente da de vocês, que é três portas, quatro portas. E ela vem assim por dentro. Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores elétricos, volante revestido em couro, central multimídia lá. Olha aqui o painel dela pra vocês verem. Que bonito. Olha aqui também, central multimídia. Sensor de estacionamento, farol de neblina, né? Bloqueio do diferencial eletrônico. Então, ela já vem completinha. Se quiser, tem como pedir também com câmera de ré, ar digital e bancos em couro. Mas daí deixa a salga um pouquinho a conta. O valor dela, igual eu falei pra vocês, com um desconto, 108 mil na data de hoje. Se vira algum benefício do governo, a gente repassa pra vocês com toda certeza e todo o prazer do mundo. Gostaram? Bonitona demais, né? Essa é na cor cinza, mas se fosse uma prata, ia ser nesse tom aqui de prata, ó. Uma prata aqui, ó. Só que essa é um pouquinho diferente, mas é prata, cabine dupla. Bonito, eu vou fazer um vídeo da outra lá pra vocês agora. Bonito, eu vou fazer um vídeo da outra lá pra vocês agora.